Salve, salve da Vinara e essa é a Vila Geek! A Katsuki e Naruto é um dos grupos mais icônicos da história do anime e está entre os mais fascinantes no universo da franquia. Formado por ninjas poderosos que conseguiram destruir países inteiros sozinhos como Sazori, Pen e Itachi, a organização criminosa foi uma das maiores ameaças à fila da folha. E no vídeo de hoje eu ranquei os 12 membros mais conhecidos da organização que aparece em Naruto Shippuden, do pior ao melhor. Atenção, foram contabilizados apenas personagens canônicos, que quão poderosos eles eram enquanto membros de Akatsuki. Se você gosta do Naruto, aproveite também para conferir os outros vídeos que Naruto tem aqui no canal, tem uma playlist que deve estar aparecendo em casa daí agora, só me lembrar de botar né? Tem muito vídeo da hora lá também, você vai gostar. Em décimo primeiro, Zetsu. O último lugar da lista era relativamente previsível. Afinal, embora as legiões de Zetsu e Brancos tenham tocado o terror durante a 4ª Grande Guerra Ninja, o personagem está longe de possuir uma força individual para se igualar a qualquer outro membro da Akatsuki. Zetsu Preto, por outro lado, já alcançou feitos impressionantes, como controlar os cofres de Sashiro, Naruto e Obito e além de matar Madara ao traí-lo. Contudo, em um combate direto, sabemos que Zetsu Preto jamais derrotaria Madara, ou sequer possuiria força para fazer algo além de restringir os oponentes tão fortes. Em décimo lugar, Hidan. Imortal, falastrão e insano. Hidan conquistou muitos fãs de Naruto, mas não está entre os membros mais poderosos da Akatsuki. Em termos de durabilidade, ele é incomparável, com certeza. Contudo, Hidan jamais derrotaria outro integrante da Akatsuki. Em combate contra qualquer vilão aqui presente, seria uma questão de tempo até que encontrasse uma maneira de selar esse guerreiro amaldiçoado, ou explodi-lo e enterrar cada pedaço do corpo dele em um lugar diferente. Falando em explosões, em nono lugar, Deidara. Deidara foi um ótimo recurso narrativo para mostrar quão poderoso eram os integrantes da Akatsuki. Afinal, pouco tempo após aparecer pela primeira vez, ele derrotou Gaara, um dos personagens mais poderosos da era clássica de Naruto. Além disso, convenhamos que ele matou o Sashi, mas Sashi Kishimoto deu um jeitinho para que o Uchiha continuasse vivo em nome do enredo. Mas Deidara acabou com o irmão de Itachi. Ainda assim, este vilão provavelmente não teria muitas chances contra os próximos personagens da nossa lista. Em oitavo lugar, Kakuzu. Aproveitando-se dos corações que removeu de outros ninjas, Kakuzu possui uma ampla variedade de opções quando o assunto são elementos de natureza. Ele possui afinidade com todos e o estiliza constantemente em batalha. A menos que você consiga destruir todos os corações desse membro da Akatsuki simultaneamente, dificilmente seria possível derrotá-lo. Ele é um dos motivos pelos quais, em tantas vezes incompletas de poder de Naruto, ele aparece acima dos demais membros da Akatsuki citados até então em termos de poder. Em sétimo lugar, Kizami. Kizami e Itachi era a dupla mais intimidadora da Akatsuki, e não é qualquer um que pode andar ao lado do gênio Tia. Você deve se lembrar, inclusive, de que se a espada Samerara não tivesse gostado tanto da energia de Killer B, Kizami derrotaria o 8 caudas sozinho. É verdade que a cabeça desse saiu voando pouco após o combate, mas foi difícil não temer o B nesse episódio. Sexto lugar, a Kono. Kono não está entre os personagens com mais destaque da Akatsuki, mas é o protagonista numa cena absolutamente épica. Frente a frente com Tobi, que dizia ser Madara, ela abre o mar criando um abismo lotado de explosivos que utilizaria para destruir o vilão de uma vez por todas. Ela falha, mas Tobi reconhece que o esforço foi notável e os resultados surpreendentes. Se não fosse por teletransportar parte do próprio corpo, ele teria morrido a ele mesmo, e poucas pessoas conseguiram chegar tão longe ou tão perto de derrotá-lo. Em quinto lugar, Sazori. Todos os membros da Akatsuki listada até então foram derrotados por outros ninjas ou se mataram tentando levar o oponente juntos com eles. Sazori, entretanto, permitiu que o matasse para ser abraçado uma última vez pelos seus próprios pais. A luta de Sazori contra Sakura e Tio é uma das melhores na história do Naruto, tanto pela coreografia quanto por quanto o Kanchi acaba sendo conhecido a história do vilão. Se continuar vivo por mais tempo, tenho certeza que ele seria um obstáculo quase insuperável para os nossos heróis. Quarto lugar, Orochimaru. Embora deixe a organização muito cedo, Orochimaru, um dos três senil lendários, está entre os ninjas mais poderosos de todos os tempos, e se mostrou um oponente digno até mesmo do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Mestre de Sasuke Uchiha, Orochimaru chegou a enfrentar Naruto em conta do jovem Uzumaki, usava descontroladamente o poder de quatro das nove causas da Kurama, e alcançou resultados sem precedentes com suas pesquisas no mundo ninja. Um gênio ingolável por pouco, mas ainda inferiou a terceiro lugar, Itachi Uchiha. É difícil até saber por onde começar. Itachi, ao lado de Itobi, conseguiu eliminar todos os membros do clã Uchiha. Sozinho, ele acabou com a quarta grande guerra ninja, após ter derrotado o aparentemente invencível Kabuto. No início do Naruto Shippuden, ele havia derrotado Kakashi sem dificuldade alguma, e posteriormente conseguiu ajudar Naruto e Killer Bee a derrotar Nagato, uma segunda vez. Aliás, como se não bastasse, Imeji se livrou sozinho do controle de Kabuto após ter sido ressuscitado. Itachi possui muitos feitos do que os membros da Akatsuki dessa lista, mas é de fato que ele também possui muito mais termos de tela do que os demais. Logo, a comparação não chega a ser tão justa. Ainda há outros dois membros da Akatsuki que provavelmente são até mais poderosos do que eles. Em segundo lugar, o Tobe. Demora muito até que todos entendam a razão pela qual Tobe é intocável. Considerando que Itachi precisou da ajuda dele para derrotar todos os Uchiha, não seria demais presumir que ele é no mínimo tão forte quanto o irmão mais velho de Sasuke. Claro que me refiro a Tobe, ou Obito, antes dele recuperar o Rinnegan. Com os olhos de Pen, esse personagem se tornou ainda mais poderoso no futuro. Além disso, no entanto, ele já era um oponente formidável, sendo uma ameaça tão grande, que algo me diz que Itachi teria derrotado se sentisse que conseguiria. Em primeiro lugar, Pen, Nagato. Pen, ou Nagato, é tranquilamente o melhor vilão da história de Naruto. Absurdamente poderoso, ele derrotou sozinho não apenas ninjas extremamente poderosas da Vila da Folha, como também a própria Tisonagi, Jiraiya e Kakashi. Não satisfeito, ele destruiu a Folha inteira. Somente com todas as informações de que precisava, e após um treinamento muito específico, Naruto conseguiu derrotar o Pen. Aliás, quando o protagonista da franquia se encontra com Nagato, vemos que ele já está seriamente debilitado, e mesmo assim conseguiu alcançar feitos absurdos. Inclusive, pouco antes dele morrer, Nagato ainda tem forno para ressuscitar todas as pessoas da Folha que foram assassinadas. É fato que, posteriormente, Obito se tornaria muito mais poderoso do que Pen. Contudo, enquanto ambos estavam na Katsuki, Tobe dificilmente teria uma chance contra ele. Não à toa, ele precisa esperar até que Nagato morra para recuperar o Rinnegan. E assim nós terminamos o nosso ranking dos Hokage. Cara, você concorda com esse ranking? O que você trocaria, né? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo. Sério, eu vou ler, cara. Eu não sou os carinha que falam que lê e depois não lê. Eu leio mesmo. Aliás, não tem muito comentário para eu ler. Sério, deixa aqui embaixo nos comentários se você trocaria alguma coisa ou você concorda comigo. Se inscreve aqui no canal para não estar perdendo nenhum vídeo se você está virando ninja aqui da Vila Geek. Deixa o like, vai estar me ajudando muito. Não sei se eu tomo faca ajuda, né? Vai saber. Vai. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui.